O tão aguardado momento chegou, estamos no UFC e agora o jogo começa de verdade, a gente tem que distribuir os nossos treinos, os horários, o orçamento, a gente tem que promover essa luta e vamos enfrentar agora lutador de verdade, chega de lutinha em estacionamento de mercado, agora o bagulho vai ficar louco, mas a realidade bate forte. A gente vai ganhar 40 pontinhos, depois eu posso fazer ver vídeos e o resto do tempo é expectativa, então vamos fazer o seguinte, primeira semana a gente vai fazer expectativas, a gente vai promover a nossa luta, aumente a expectativa da próxima luta, selecionando promoções disponíveis, é isso que a gente pode fazer, então vamos fazer uma promoção, uma deles é uma entrevista numa rádio local, certo? A gente pode participar aí de uma entrevista e a gente pode publicar nas redes sociais, aumentar a expectativa da próxima luta e esse aqui é bom que nos dá popularidade, né? Dá popularidade e expectativa pra luta, então eu vou publicar nas redes sociais, é o mínimo que a gente pode fazer, né? Voando nos treinos, se prepare pro arrastão, é isso. Gastamos um pouquinho do tempo que a gente tem pra fazer um post no Twitter, parece 42% do soco super-homem, que é um negócio bem interessante, eu acho que a gente precisa começar no box, é a base do meu personagem, é o box, então é um bom jeito da gente treinar, vamos lá, hein? Valendo! Não, sem chute, aqui é só box, aqui é treino de box, rapaziada, hum, hum, tomei, hum, caraca, mano. Tá, né, mano, mas vai custar 3kzinhos ou a gente pode descansar, descansar, mano, só que é metade do período que a gente tem, então eu prefiro, a princípio, a gente vai colocar dinheiro, mano. Lesão leve, vena estrelas e um corte leve aqui, mano, ambos tão complicados, hein, mano. Putz, a grila. Deixa eu ver a lesão leve aqui, aí eu posso usar uma bolsa de gelo, recuperar, sim, um médico e um retiro médico de luxo, não, mano, mais barato vai ser... Pô, mais barato é tomar analgésico... Não, pô, vou usar a bolsa de gelo mesmo, 7kzinhos aqui. Caraca, é muito caro, mano, pra curar as lesões. E peraí que eu preciso resolver o corte leve também, são 25 pontinhos, o de 25 custa 25k, mano, eu posso passar... Eu vou aplicar pressão, vaselina e cotonete, né, dá 3, 6, 9, não, aqui vale mais a pena uma bandagenzinha, né. Porque ali eu vou gastar 6 e aí vai dar... Não, vai ser aqui, pô, vamos mandar umas bandagenzinhas, mano. Gastei uma... Cara, esse treino me custou muito caro, mano. Quando a gente for treinar, a gente tem que tomar muito mais cuidado. E se eu fizer isso aqui, ó, peraí. Hum, esse aqui é legal também, ó. É um jab e um gancho, ó. Que sequência de gancho eu tenho? Opa, eu não sabia disso aqui não, peraí. Pô, rolou uma nota A aqui, foi um bom treino com saco de luta. Saco de areia, né. Beleza. Força do queixo, a gente tá mal, porque a gente lesionou, então eu vou jogar uns pontinhos aqui em força do queixo. E eu vou tentar aumentar minha resistência a cortes, mano, porque ela tá muito baixa, tá ligado? Pelo menos duas estrelinhas aqui, ó. Vamos jogar mais uma estrelinha aqui pra resistência. Cara, eu acho que eu vou botar pelo menos mais dois pontinhos aqui em precisão, mano. Nosso soco vai melhorar bastante, assim. E é isso, mano. Como que eu consigo agora? Golpes no clinch, tá bom? Golpes no chão, defesa contra a finalização. Queda por cima do chão. Putz, mano. Vai pras pernas. Ah, não, pode ser uma que não é de compressão. Ah, pô, aqui tem umas bermudas legais pra caramba, velho, ó. Beleza. Nossa, a gente pode mandar um kitzinho gladiador. Chama. Ficou irado. Beleza, e luvas. Eu gosto da luva vermelha, mano. Que a gente, né, pô, a gente é pugilista. Ah, tem uns protetores maneiros demais, mano. Tá maluco? Ó o protetorzinho do Brasil. Tá lá, velho. Chama. Hum, só que o boxe agora tá me exigindo mais pontos, né? Eu vou fazer um treininho de Muay Thai. Vamos fazer um treininho de Muay Thai pra sentir a pressão agora do treininho de Muay Thai. Agora, isso aqui é importante que eu preciso entrar no clinch. Beleza. Preciso acertar uns soquinhos. Acabei de ver qual que é o meu desafio. Cola nele, vai. Vai. Beleza. Entre no clinch. Deixa eu fazer nada. Entre no clinch. Vamos lembrar tudo que a gente tá trabalhando, é isso. Chegou a hora. Estamos ao vivo, senhoras e senhores, para a noite de luta. Com 24 anos no cornê de esquerda, 1,83m. Foi muito rápido, hein? Deve ter mais um tempinho, não consegui nem me preparar aqui, pô. Qual foi? Tá lá. Como é que cumprimenta? Eu não sei cumprimentar. Opa! Opa, ele é meio lento. Eu senti... Ah, não, 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 não. Calma. Ai! Meu amigo. Calma. Toma, toma. Servidaço. Toma. Calmou, calmou, calmou. Tomou. Ele não ia esperar esse chute. Eu sabia, velho. Ele tá se afastando. Ele tá se afastando porque ele sentiu, pô. Calmou. Aqui, ó. Vamos bater um pouco no corpo dele pra ele baixar um pouco essa guarda. Ele tá com a guarda muito alta. Não, isso eu não queria. Isso eu não queria. Calmou. Tentar puxar ele pra minha guarda fechada. E aí eu vou tentar uma mochilada nele. Será que eu consigo? Vamos ver. Vamos ver. Vai, 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 vai. Regaça, regaça. Não, vamos pra levantada. Vamos pra levantada. Acabou, acabou. Isso aqui não é vantagem pra nós, não, mano. Calmou, calmou. Quase acertei uma bicudaça na cara dele. Eu tô sem, eu tô com bastante, eu tô com pouco vigor. A luta é boa. Rodrigues e Russo. Entramos com o Belo direita. Ui, ui, ui. Entramos bem de novo, hein, mano. Ele tá sentindo demais, velho. Tentou levar pro chão de novo, mano. Que maluco chato. Vamos pra levantada, velho. Eu não quero, eu não quero essa luta no chão, mano. Calmou, calmou. Tão mantendo a luta controlada. Entramos com... Hum, tomei. Hum, senti. Nossa, senti muito, irmão. Nossa, senti muito. Calmou. Talvez valha a pena eu tentar clinchar ele. Vamos ver. Hum, senti. Eu vou cair, velho. Eu vou cair, velho. Eu vou cair, mano. Puta merda, eu preciso do fim. Eu preciso do fim. Calmou, vamos pra levantada. Calmou, calmou. Meu Deus, velho. Somente um milagre para o frango russo agora. É o fim. Fim do primeiro round, rapaziada. O negócio foi terrível. O negócio foi terrível, velho. A gente deu uma bela bica na cabeça dele que ele não esperava. Eu acho que eu foquei muito na cabeça. Eu vou ter que distribuir um pouquinho mais os meus golpes, mano. Essa é provavelmente uma das lutas mais difíceis que a gente vai enfrentar. Porque a gente tá saindo da luta do mercado ali. Do estacionamento dos mercados. Por um ringue octagonal, filhão. Não vai cumprimentar meu ovo, irmão. Meu Deus. Eu não tô conseguindo, guys. Eu não tô conseguindo me defender. Tem que bater um pouco mais no corpo. Hum, ele percebe, mano. Ele percebe, mano. Hum, tá complicada a situação, senhoras e senhores. Tá complicada a situação pro frango. Hum, cacete. Ele sempre dá essa mesma derrubada, mano. Nossa, ferrou, mano. Ferrou, ferrou, ferrou. Segura. Segura. Segura, russo. Beleza de nocaute, maravilha. Crises. Crise na carreira do frango russo assassino. Uma crise sem precedentes, senhoras e senhores. Nossa primeira luta. Sendo observado por Dana White e outros grandes nomes do UFC mundial. Foi uma derrota. Foi uma derrota. Por essa ninguém esperava. Chegou 7 mil de dinheiro. Perdemos 860 fãs. 7% da nossa longevidade. Duas lesões. Uma lesão crítica, uma concussão grave. E um corte. Tomamos 3 atordoamentos. 39 dos 64 golpes dessa luta. A gente manteve bem o controle, mas não foi o suficiente. O que vai ser da carreira do frango russo? Conseguimos aí um contrato de luta do frango russo com a WFA. 6 mil dólares por participação e 1.500 dólares por vitória. Ganhamos um calção novo. Uma bermuda a cargo. E a gente vai precisar de 270 dias para se recuperar dessa crítica concussão que sofremos. Expectativa baixíssima. Um campeonato com uma duração máxima de 3 semanas. E a participação 6 mil contra Brock Joyner. 24 anos, 1 metro e 90, 77 quilos. Um lutador aí de uma estrela e meia. Mas é o que a gente precisa fazer, senhoras e senhores. A gente precisa reerguer o nosso nome. Vamos utilizar todas essas três semanas que temos para tentar pelo menos reerguer o nome do frango russo. Ei, frango, depois da última luta deveríamos nos concentrar no nosso campo de treinamento. Ou seja, vamos ver algumas lutas de Joyner para descobrir os pontos fortes e fracos dele. Vamos lá, vamos ver uns vídeos, mano. Putz, a grila, mano. Ele é lutador de jiu-jitsu. Vamos ver suas principais ações. São transições do jiu-jitsu brasileiro, raspagem, reversões e levantadas. Seus atributos é a luta agarrada com poucos golpes e baixa vitalidade. E seu próximo oponente tem chave de braço mortal. Então tome cuidado com as chaves de braço. Setível ao chute circular do cruz. Tá lá, a gente gastou a nossa primeira semana inteira para estudar o nosso adversário. A gente vai ter duas semanas de treino. Brock Joyner sofreu uma leção e teve que decidir da luta. O que você quer fazer? Quer fazer uma luta de substituição de última hora contra um novo oponente ou esperar por Joyner? A gente pode esperar o Brock Joyner. Veio treinando especificamente para lutar contra ele ou estou pronto? Cara, a gente estudou todos os movimentos do cara e mudou o nosso competidor. A gente teria que substituir essa luta. Mas vamos lá, eu luto contra qualquer uma. Substituição de última hora. O cara também não está preparado para enfrentar a gente, mano. É o Elijah Morgan. Um inglês com 27 anos. Cara, ele é um pouco melhor. Ele é um pugilista, então a gente vai lutar de pé. Mano, a gente vai descobrir como é que ele é na hora da porrada, irmão. Essa é a parada, tá ligado? A gente vai fazer um treininho de boxe essa semana. Chute frontal interessante, hein, mano? Gostei do chute frontal, hein, guys? Mas é aquilo, ó. Esse aqui é meu grande golpe, mano. Esse aqui é meu golpe mais forte, mano. Deixa eu partir, hein, senhoras e senhores. Os ingres da WFA hoje! Elijah Morgan! E o frango russo! Você está pronto? Você está pronto? Let's go! Eu não sei cumprimentar, irmão. Desculpa. Desculpa. Ó, ó. Desarmei no peito e dou na boca. Vai, vai! É isso que eu quero fazer, mano. Hum, puxou o puxão, tá? Beleza, tranquilo. A gente consegue puxar a levantada aqui. Beleza. Preciso testar uns jabzinhos nele. Vamos testar o queixo dele. Quanto que o queixo de um dedo aguenta de jab? Vai! Vamos dar uns no corpo aqui também. Hum, meu Deus, essa machucou pra caramba. Lanchão. Hum, cara, fica puxando o chão, bicho. Quer saber? Puxa ele pra guarda fechada, vai. Puxa ele pra guarda fechada. Vai, 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 vai. Vamos pro Sproul. Vamos pro Sproul. Hum, aí deu ruim, aí deu ruim, aí deu ruim. Ele não vai me tentar, né? Preciso levantar, bicho. Eu preciso levantar, chate. Chate! Eu preciso sair, chate, daqui. Não! Eu preciso sair daqui! Ele tá com toda a energia dele em cima de mim, velho. Eu não tenho o que fazer. Levanta, levanta. Levanta, levanta, por favor, velho. Minha nossa. Minha nossa. Minha nossa. Minha nossa. Ele vai tentar levar pro chão, mano. Ele vai tentar levar pro chão. A gente não pode acontecer de jeito nenhum, velho. Deixa eu acabar com essa luta logo, mano. Ele tem muito mais energia que eu, velho. Nossa, velho. Ferrou, mano. Meu Deus, puxa pra minha guarda, por favor, por favor. Levanta, levanta. Levanta isso. Não! 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 Ferrou, mano. Esse cara vai me derrubar, velho. Peguei! Ele tentou derrubada! Calma, calma que eu já entendi o que ele vai tentar fazer de novo. Ó, 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 ó. Toma! É a virada! Voltamos! Estamos dentro ainda, chat! Acabou o meu vigor, velho. Filho da mãe, mano. Que desmaluco chato, velho. Acabou. Eu tô muito machucado, mano. Tô muito mais machucado que ele, velho. Ah, ele vai me puxar pro chão de novo, mano. Não é possível um negócio desse, velho. Levanta, cacete. Levanta, cacete. Ferrou, mano. Um minuto aqui. Um minuto no chão. Um minuto sofrer no chão. Vou perder. Eu não tô conseguindo, cara. Sai daqui. Pai do jogo! Me dá uma chance, jogo! Acaba, 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 acaba. Minha nossa, como tá difícil, chato. Tá muito difícil, mano. Ai, caraca, bicho. Não é possível isso, cara. Não é possível isso, cara. Levanta, 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 levanta. Vem, 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 vem. Eu vou cair. Eu vou cair. Não vai dar, mano. Não vai dar pro frango, mano. Peguei! É agora! Vai, virada do frango, vem agora! Vai! Vai! Vai, frango! Vai, frango! Vai, frango! Ah, ele não vai levar pro chão de novo, né, mano? Vai, frango! Vai, frango! Vai, frango! Mais um grande golpe do Morgan Russo tá bem na merda, mano Ah, não é possível isso, cara E aí, mais uma derrota, senhoras e senhores, mais uma derrota Mais uma derrota, dessa vez por decisão da arbitragem E a carreira do frango Russo está em frangalhos Em frangalhos, é desesperador É desesperador ver a situação em que nós encontramos Temos 10 seguidores A gente literalmente vai ter que voltar a lutar atrás de quintais Porque, mais uma vez, frango Russo está em péssima situação, senhoras e senhores Mas agora é com vocês Quero saber o que vocês acharam dessa série Eu acho que isso cobriu minha viagem inteira Então, quando eu voltar, a gente decide se a gente vai continuar Ou não com a nossa série de UFC, senhoras e senhores Triste, tá? Triste A gente precisa treinar, a gente precisa voltar A gente tem mais uma oferta de luta, como a gente pode ver aí Agora contra, ainda pelo WFA Valendo 6 mil dólares e 1.500 pela participação Contra o Nihimaya Woods O americano, 28 anos E 1,83 e 77 quilos A coisa está feia, senhoras e senhores Mas nos vemos na próxima E vamos ver se a série vai continuar Depende de vocês Taca o dedo nesse like, se inscreve Tamo junto, é nóis Até a próxima, muito obrigado Valeu e tchau